Eu acredito que às vezes você esteja até pronto para conhecer alguém, só que às vezes o que te impede é a forma que você pensa, sabe? É a forma como você lidar com esse pensamento de que, ah, eu quero a pessoa desse jeito, eu quero a pessoa desse outro jeito. Você até consegue se relacionar, às vezes está ali na sua frente, você não quer enxergar. Você está ali, procurando, 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 e você acaba no final não ficando com ninguém. Por quê? Por quê? Porque você, na verdade, você tem um grande poder dentro de você de incerteza. Você não está certo, você não está firme ainda se você quer uma relação com uma outra pessoa. Você nem mesmo se entende ainda. Porque quando você se entende, você coloca um posicionamento assim, poxa, todo casamento, todo relacionamento, toda relação que eu construo é a base do diálogo, é a base do entendimento. Lidar com o ser humano já é difícil, é uma interação bem complicada. Se eu for pegar todas as pessoas que têm defeitos e colocar esses defeitos dela, que afloram, que todos têm falhas para frente, eu nunca vou ficar com ninguém mesmo. Então é melhor eu ficar sozinho. O que eu quero dizer é que você tentar projetar algo que você espera botar expectativa em outra pessoa é a pior besteira e é a pior burrice e tolice do ser humano. Espere sim ter confiança em você, colocar você para frente, colocar você nos seus projetos, nas suas coisas, e não esperar nada de ninguém. Se tiver que acontecer de uma relação saudável de amizade, com uma amorosa, vai ter que acontecer a qualquer hora e você vai perceber, você vai lidar, mas a incerteza que eu falei no início é um sinal de que você precisa moldar esse pensamento e colocar mais a certeza a seu favor. Colocar mais essas coisas para frente, porque essas coisas fazem de você uma pessoa melhor. você olhar para a pessoa sem julgar.